Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no pezinho da conversa do Instagram tranquilo Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da Pipoca Excelente noite de domingo para vocês, 20 horas e 36 minutos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa live gravada e postada no meu canal do YouTube Se você é novo aqui pelo nosso canal do YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? E a galera que está chegando aqui no Instagram já vai sentando o dedo no like aí Para o Instagram mostrar essa transmissão para outras pessoas Pois é, eu vim fazer hoje uma live que eu já estava com vontade de fazer há um certo tempo Inclusive uma temática que eu acho muito pertinente, muito importante de ser debatida hoje E aí quando eu postei o título da live de hoje, muita gente mandou direct sem querendo saber sobre o que nós iríamos tratar O título da live de hoje que eu divulguei mais cedo nas minhas redes sociais é O direito penal à luz do entendimento do STMS Eu até coloquei STMS o que era para a galera não ficar procurando Porque todo mundo sabe o que é STF, o que é STJ Mas STMS é uma brincadeira que eu inventei há algum tempo, eu falo às vezes nas minhas aulas Que eu chamo o Supremo Tribunal das Redes Sociais STRS, Supremo Tribunal das Redes Sociais Quem é meu aluno lá no Rio de Janeiro já me viu fazendo essa brincadeira Mas em que pese o título ser uma brincadeira Essa brincadeira tem um grande fundo de verdade E esse fundo de verdade demanda da análise da filosofia do direito Aplicável ao direito penal especificamente, que é o que me cabe discutir Direito penal e processo penal Então, falando de uma forma mais técnica O nosso objetivo hoje é usar um pouquinho a filosofia do direito Para discutir alguns institutos que são inerentes ao direito penal e ao processo penal E que são discutidos, em meu sentir, de forma muito equivocada Alguns equívocos chegam a ser erros crassos, erros grosseiros nas redes sociais E por que é que isso acontece? As redes sociais, elas são muito pautadas por interpretações morais Escuta o que eu estou dizendo As redes sociais são muito pautadas por interpretações morais E quando eu falo interpretação moral Cuidado para você não pegar aquele conceito restritivo de moral Ah, moral é a moral religiosa Não Tecnicamente falando, moral é o conceito de justo e de injusto De louvável ou de reprovável Que uma pessoa tem diante de um determinado contexto social E de uma determinada realidade histórica Essa definição não é nem minha Essa definição é de Ortega de Cacete Que diz que você está diante de um valor moral Você está diante da moral do indivíduo Quando você faz a análise daquilo que ele considera como certo e errado Justo ou injusto, louvável ou reprovável Dentro de determinados valores sociais E dentro de um determinado momento histórico A moral social não pode ser observada Em descompasso do contexto da coletividade Onde o cidadão está inserido Nem do momento histórico que ele vive É tanto que se você pega o indivíduo de uma localidade X E o transplanta para uma localidade Y Parte dos valores morais dele vão se modificar Por causa de um novo convívio social Vou te dar um exemplo Se você pegar o valor, o conceito de certo e errado Justo ou injusto, por exemplo De uma escola primária brasileira E de uma escola primária do Japão E você levar uma criança aqui do Brasil E colocar ela sem nenhum tipo de aproxa social Para conviver com a realidade De uma escola primária japonesa Ela vai sentir um impacto gigantesco E os pais dela vão sentir um impacto gigantesco Por quê? Porque no Japão o valor moral É que a criança desde ter infância Na escola seja colocada para lavar os banheiros da escola Para limpar o chão Para lavar os seus próprios pratos Para arrumar o seu local de estudo Agora você imagina Se uma escola pública brasileira Pegasse umas crianças Lá de 6, 7, 8 anos de idade E colocasse essas crianças Para lavar os banheiros, por exemplo Ou então para varrer a escola Isso ia gerar um burburio Isso ia gerar uma repercussão Isso ia gerar uma verdadeira caça às bruxas Por quê? Para os valores morais da nossa sociedade A criança não deve ser submetida a isso na escola Para os valores morais da sociedade japonesa A criança pode ser submetida a isso na escola O que é que é mais correto? Não existe moral mais certa ou mais errada O conceito de moral é distinto A valoração que hoje se faz aqui no Brasil É fruto da nossa sociedade E do momento histórico que a gente vive Se você pegar uma família de brasileiros E levar essa família para morar no Japão Daqui a algum tempo ela vai julgar como correto esse valor Porque a sua moral vai ser maldada Por aquela sociedade onde ela está inserida Então essa é a ideia da moral É o conceito de certo e errado De justo ou injusto Que todos nós temos Ao interpretarmos qualquer realidade social e jurídica E esse conceito é baseado na coletividade Onde nós estamos inseridos E também no momento histórico que nós estamos vivendo E aí eu vou agora lhe dar um exemplo No âmbito do direito penal Se você relembrar um pouco aí E você voltar uns 30 anos Na história do direito penal e do processo penal Era uma tese extremamente utilizada nos nossos tribunais A tese da legítima defesa da honra Principalmente quando se falava Por exemplo De um marido que matou a esposa Ou um namorado que matou a namorada Um amante que matou a amante Quando a mulher é vítima de uma violência passional Praticada por um homem Era muito comum que se arguísse a tese De legítima defesa da honra Você tem o caso Doc Street aí Que é um caso emblemático Doc Street foi acusado de ter matado a Angela Diniz E foi inocentado no primeiro júri E a tese de defesa foi legítima defesa da honra Que a vítima teria falado que ia deixá-lo E que aquilo era uma ofensa para o homem Naquele contexto da sociedade Por óbvio o momento histórico foi modificado E hoje não se fala, graças a Deus Em legítima defesa da honra Então essa é a ideia da moral As pessoas quando querem Interpretar os institutos jurídicos na internet Mesmo aquelas pessoas que interpretam Com uma certa formação jurídica Mesmo aqueles que são bachareis Aqueles que são operadores do direito Eles vão fazer essa interpretação Baseado em valores morais Baseado no conceito de justo ou injusto De certo ou errado que eles têm O problema é que por regra As interpretações que são baseadas Exclusivamente em valores morais Elas tendem a ser interpretações equivocadas Do ponto de vista jurídico penal E daqui a pouco eu vou dar exemplo para vocês nesse sentido Mas diante meu gelento tecido Se você olhar a regra Isso é uma análise de sociologia do direito A regra é que as pessoas Principalmente nas redes sociais Que dá voz a todo mundo Elas ao interpretarem as situações Que são objeto de tutela do direito penal Elas não fazem uma interpretação de ordem jurídica Ainda que tenham formação em direito Elas fazem uma interpretação de ordem moral E nesse instante Vale a pena nós relembrarmos aqui Um grande embate de ideias Que existe entre o positivismo e o jusnaturalismo Você que está me assistindo agora Que vai fazer concurso para delegado de polícia Ministério Público Defensoria Pública Cuidado Sempre tem uma questãozinha na sua prova Falando sobre positivismo e jusnaturalismo O que é que o positivismo e o jusnaturalismo Tem em comum ou tem em discordância Positivismo e jusnaturalismo Que todo estudante de direito em tese Deveria ter aprendido lá no primeiro período de faculdade Lá quando estava pagando introdução ao estudo do direito Quando, por exemplo, você foi solicitado lá no início da sua graduação A lei O caso dos exploradores de cavernas Um dos grandes objetivos do livro Era promover essa discussão entre o positivismo e o jusnaturalismo E dentro do positivismo Vale com muita força As ideias de um jurisconsulto As ideias de um jurista inglês Chamado John Austin E John Austin dizia Que a norma jurídica Para ela ter validade Ela não precisa ser uma norma moral ou imoral Segundo a ideia de John Austin Que acabou incorporando Acabou sendo incorporada Na maioria das doutrinas de cunho positivista E é bom que se diga que o positivismo Tem muita força a partir do século XIX John Austin escreveu as suas obras ali Por volta de 1850, 1860 E a ideia do positivismo é que A norma jurídica E em grosso modo O direito E aí no nosso caso o direito penal Para que ele tenha validade Ele não demanda de um juízo de ponderação Ele não demanda de um juízo de valoração Se a norma é justa ou injusta A validade e por consequência A aplicabilidade de uma lei penal De acordo com a ideia positivista Vai acontecer Ainda que os reflexos desta ideia Possam parecer imorais Para a parte da coletividade A aprendizagem e desempenho falou Que é uma ideia iluminista Na verdade o iluminismo gera O positivismo jurídico O iluminismo é o movimento mais amplo De abertura de ideias Datado do final do século XVIII Que no século XIX No âmbito do direito Gera aquilo que nós chamamos de Positivismo jurídico O positivismo foi tão forte Que influenciou, por exemplo A independência do Brasil Influenciou, desculpe A proclamação da república no Brasil O lema que nós temos até hoje Na bandeira nacional É um lema positivista Ou neopositivista O ordem e progresso Deriva de uma frase A ordem por princípio O progresso por fim Que é um lema dos neopositivistas Ou dos positivistas americanos Do final americano No sentido de continente americano No final do século XIX Então quando você pensa Na vertente positivista E nessa análise entre o que é direito Especificamente o que é direito penal E a moral social Os positivistas defendem abertamente A tese de que A validade A eficácia A aplicabilidade De uma norma penal Não demanda Não depende De uma aferição De ser esta norma Moral ou imoral Não depende Da aferição De ser esta norma Justa ou injusta Vou lhe dar um Exemplo prático E concreto Algumas pessoas Hoje falam no Brasil Que o projeto de lei Que autorizaria Você ter uma legítima defesa Antecipada Por parte dos policiais militares Aquela discussão Por exemplo Do tiro de sniper Que existe lá no Rio de Janeiro De direito penal Hipoteticamente Foi aprovada pelo Congresso Sancionada pelo presidente Publicada e está em vigor Ok Ela é válida Eficaz E exigível Ainda que para a moral De alguns Ela ofenda Com a sua existência E sua aplicabilidade Os valores morais Então sempre que você Ver alguém dizendo Que a eficácia De uma norma penal Não demanda De um juízo De ponderação Entre ser essa norma Moral ou imoral Justa ou injusta Você está diante De uma ideia Positivista Para se ter A contrapartida Ao positivismo E se você Está me assistindo Agora Você que vai fazer Prova de delegado MP Defensoria Advocacia pública Preste bem atenção No que eu vou lhe dizer Se você vai fazer Esses concursos É muito comum Eles lhe pedirem O contraponto Ao positivismo Ou pelo menos O contraponto parcial A essa ideia positivista O contraponto Seria a ideia Do justnaturalismo Que ganhou Muita força A partir do início Do século XX Certo? É o chamado Efeito backlash Quando você tem Um movimento Do direito Que é muito forte No momento Você passa a ter Um movimento Em sentido contrário No momento Histórico O seguinte Isso a gente Chama de Backlash Em direito Pois bem Os justnaturalistas Eles passaram A adotar Aquilo que é conhecido Como fórmula De Radenbush Ou Radenbush Como algumas pessoas Preferem pronunciar Eu chamo Radenbush Mas eu já vi gente Pronunciar como Radenbush Tanto faz Pois bem Pela fórmula De Radenbush Você quando tiver Uma norma penal Que embora válida Na sua formalidade Seja escancaradamente Inequivocamente Injuste E imoral Essa norma Não deve ser aplicada Para os justnaturalistas É impossível Se fazer Uma análise Das normas penais Desassociado Dos valores Morais Da coletividade Agora A norma penal Ela não pode estar Sempre limitada Pela moral Para os justnaturalistas E isso inclusive Já foi casca de banana De prova De a banca Colocar assim Para os justnaturalistas A norma penal Sempre está abaixo Da moral Sendo a moral Sua grande norteadora Falso Eu já vi cair Variações Dessa questão De três ou quatro Formas diferentes E está falso Os justnaturalistas Eles não dizem Que as normas penais Sempre estão subordinadas A moral Os justnaturalistas Eles dizem Que as normas penais Ainda que válidas Formalmente Se elas gerarem Uma notória injustiça Se elas forem Escancaradamente imorais Se elas forem Escancaradamente ofensivas A regra de justo e injusto Que a coletividade tem Elas não podem ser aplicadas É a chamada Fórmula de Haddon Bush Como eu prefiro Pronunciar Na verdade O que os justnaturalistas Fizeram Foi mitigar Foi aliviar Uma ideia Que tinha sido Criada Por São Tomás De Aquino São Tomás De Aquino É um dos cânones Do direito católico Do direito Canônico São Tomás De Aquino Criou A base De muitos Ordenamentos Jurídicos Dos Estados Nacionais Europeus Na época Da sua formação São Tomás De Aquino Ele era radical São Tomás De Aquino Dizia Lex injusti No ex lex Ou seja A lei injusta Não é lei Quando alguém Falar essa frase Para você Lex injusta No ex lex A lei injusta Não é lei Essa frase É de São Tomás De Aquino São Tomás De Aquino Dizia Que era impossível Um jurista Pensar Numa lei Ou numa análise De um caso Concreto Dissociada Da moral É preciso Fazer aqui Uma reflexão De filosofia Do direito Qual é a reflexão São Tomás De Aquino Ele criou Suas ideias Juristas Profundamente Influenciadas Por valores Religiosos Para São Tomás De Aquino Nós tínhamos Uma Maximus Leges O que é A Maximus Leges Segundo ele Era O livro Sagrado A Bíblia Seria Os Evangelhos Segundo São Tomás De Aquino Todo homem Deveria se pautar Inclusive os juristas Pela Maximus Leges A lei máxima A lei máxima Para São Tomás De Aquino Não era norma Constitucional Até porque o conceito De Constituição Não existia naquele tempo Embora João Sem Terra Já tivesse assinado A Carta Magna Séculos antes Para São Tomás De Aquino A lei máxima Do homem Eram as Sagradas Escrituras Que nos traziam Valores morais E a partir dos valores Morais Oriundos Das Sagradas Escrituras É que deveriam Ser feitas As leis Que iriam reger O dia a dia Da sociedade Como para São Tomás De Aquino A moral Das Escrituras Sagradas Estava acima De todos Os outros valores Se uma lei E aí não era Só uma lei penal Se uma norma jurídica Viesse a ofender A essa moral A norma jurídica Era por consequência Inaplicável Porque para ele Nada Que fosse feito Pelo homem Poderia ofender A moral Que emanava Do divino Que emanava Do etéreo É por isso Que São Tomás De Aquino Dizia Que se a lei É injusta Injusta No sentido Que ofende A moral Da escritura Ela é inaplicável O problema Com todo respeito A São Tomás De Aquino É que com base Nisso Se criou Absurdos Jurídicos Como por exemplo O Instituto Das Ordalhas No Direito Penal E no Direito Processual Penal Brasileiro Que seria inclusive Uma coisa linda Para você botar Numa questão discursiva O que são As Ordalhas Professor São as Provas De fé Giovanni Tem aluno Que disse para mim Que terminou a graduação E nunca ouviu falar No instrumento probatório Das ordalhas Ou das provas De fé Isso é básico De teoria geral Do processo Sabe o que eram As provas de fé Era o seguinte Isso foi muito comum No ordenamento jurídico Espanhol A Santa Inquisição Espanhola A Derneste De Torquemada Usou demais isso Ela chegava e dizia Olha Você está sendo acusado De um crime Não eu sou inocente Então tudo bem Vamos submetê-lo A uma prova de fé Se você é inocente Deus não vai permitir Que você se machuque Aí amarrava o cara E jogava o cara Dentro da água Aí Orava-se para quê Se ele fosse inocente Que o divino Liberasse ele Daquele afogamento E que por milagre Ele se soltasse Das cordas E pudesse voltar A tona Só que ninguém voltava Então partia-se da premissa Que aquele cara Que era morto Sempre era culpado Veja o instrumento probatório Eu estou alegando Que eu sou inocente Vou me amarrar E vou me jogar Dentro de um poço D'água Se eu escapar É porque eu sou inocente Não há probabilidade De escapar É quase nenhuma Ou então pegava-se O cara amarrado E encapuzado E se jogava ele Numa fogueira Se ele conseguisse Sair da fogueira Sem morrer É porque ele era inocente Esse era o Instituto das Ordárias E isso era tido Como válido Por quê? Porque segundo A ideia De São Tomás de Aquino Se o indivíduo Estava submetido Sempre à vontade De Deus Deus não permitiria Que no curso De um processo Mudando O indivíduo Fosse morto Injustamente Por isso que Os jus naturalistas Eles tiveram Que dar uma aliviada Nessa ideia Os jus naturalistas Eles não podiam admitir Em pleno final Do século XIX Início do século XX Que você teria Uma lei penal Estritamente atrelada A uma moral social O que eles dizem É que Se a lei E aí ele não se restringir É só a lei penal Se eu estou restringindo Porque é o objeto Da nossa análise Se a lei Ela é Escancaradamente Ela é Absurdamente Injusta Ela embora Válida No sentido formal Ela não pode ser Aplicável Se ela ofende A moralidade Do homem médio E do homem comum Ela não pode ser aplicável E aí me parece Pessoal Que o jus naturalismo Hoje É o segmento Vamos dizer assim Mais respaldado E mais aceito Pela nossa doutrina A lógica Da elaboração Das leis no Brasil É uma lógica Jus naturalista É um jus naturalismo Mitigado Um jus naturalismo Abrasileirado Mas é uma lógica Jus naturalista Dito isso O que é que Tudo isso Tem a ver Com as redes sociais E isso que Por falta de um nome melhor A gente chama De Supremo Tribunal Das Redes Sociais Eu não posso Analisar os fatos jurídicos Analisar os fatos sociais Que demandam De uma aplicação Do direito penal Como eu acho Certo ou errado Como eu acho Justo ou injusto Como eu acho Que deve Ou não ser Porque na hora Que eu faço isso Eu crio Absurdos Por exemplo Eu separei aqui Eu não vou dizer A página Eu não vou dizer O Instagram Meu objetivo Não é ofender Seu ninguém Meu objetivo É trazer um exemplo Que eu catei Ao longo do dia de hoje Nas redes sociais Principalmente No Instagram E no Twitter Tá bom Não vou indicar De onde eu peguei Eu vou apenas Relatar O que eu estou lendo Aqui Para fins didáticos No exercício Da minha liberdade De cátedra Se porventura Você consegue Identificar De onde eu tirei Eu lhe peço Gentilmente Eu lhe peço Encarecidamente Que não faça Comentários Nesse sentido Eu não Quero ser Ofensivo A ninguém Eu quero apenas Pegar o exemplo Para poder dar Uma aula Que é o que eu estou Fazendo aqui Então eu conto Com essa compreensão De vocês Então eu peguei Um caso aqui Onde tinha Uma notícia Tá Isso aqui eu peguei No Instagram Onde tinha Uma notícia De uma jovem De 19 anos De idade Que havia Ido morar Junto Com uma pessoa De 58 anos De idade E a notícia Relatava Que essa pessoa De 58 anos Saiu de casa Deixou a esposa Com que era Casado há Sei lá 20 e tantos anos Deixou os filhos E se amancelou Com uma jovem De 19 anos E pela Mesma notícia Certo Essa jovem Teria depenado O cara Teria deixado O cara Liso Batendo biela Tirou dinheiro De conta corrente Dele Fez financiamento De carro No nome dele Entregou o carro Ao boizinho Dela lá Ao namoradinho Dela lá Ao amante Que ela tinha Tudo E quando o cara Descobriu Que estava Quebrado O cara Foi E a espancou Quando o cara Descobriu Que ela tinha Deixado ele Liso Quando ele Ficou liso Ela chegou E disse Eu não me quero Mais E aí o cara Foi lá E deu uma surra Nela E esse indivíduo Foi enquadrado No crime De violência Doméstica Artigo 129 Parágrafo 9 Do Código Penal Ele bateu Na companheira dele Suscitando-se Inclusive Medida Protetiva De urgência Prevista Na lei Maria da Penha E ele foi Condenado Inclusive A alimentos Provisionais Do pouco Que ele ainda Tinha De salário Quando essa Notícia Estava nas redes Sociais Eu fui olhar os comentários Abaixo dessa postagem Deixa eu só abrir aqui Para ver o cachorrinho Sair Pronto Eu tenho um cachorrinho Aqui Que ele lado Para entrar E depois lado Para sair E quem tem pé Sabe o que é isso E aí os comentários Nas redes sociais É não Mas ela cometeu o crime Tem mais É que apanhar mesmo Isso é um absurdo Como é que a mulher Faz isso Por que é que não Prenderam ela antes Veja Isso é uma análise Moral Tecnicamente Falando O direito Penal Diz que esta Mulher Por mais Reprovável Que seja A conduta Dela Para a moral Média Da sociedade Essa mulher Não cometeu Conduta Passível De punição Penal Ela pode até Ser responsabilizada No âmbito Civil Mas penalmente Ela não pode Tecnicamente Falando Ela é Isenta De pena Porque existe Um instituto No direito Penal Chamado De escusas Absolutórias Você não precisa Acreditar em mim Basta você Abrir no artigo 181 Do código Penal Brasileiro Está escrito Não são Puníveis Os crimes Patrimoniais Praticados Em detrimento Inciso 1 De cônjuge Na constância Da sociedade Conjugal O STF O Supremo Tribunal Federal Já disse Que para Fins de direito Penal O conceito De cônjuge É entendido Em sentido Lato É entendido Em sentido Amplo Cônjuge Engloba Tanto as pessoas Que são Casadas Mesmo Quanto aquelas Que mantêm Uma união Estável Uma relação Tendente A estabilidade Ainda que não Coabitem Mesmo que essa Relação Seja de natureza Homoafetiva Quem diz o STF A menina Estava Moça Lá Dezenove Ano Estava Amansebado Com coroa Deu o golpe Do baú No coroa Deixou O coroa Liso O que é que o direito Penal pode fazer Com ela Nada Ela é isenta De pena Ah Giovanni Mas existem Exceções Às excusas Absolutórias Existem Artigo 183 Do Código Penal Brasileiro Não se aplicam Excusas Absolutórias Ao crime De roubo Extorção Ou qualquer outro Praticado Com violência Ou grave ameaça Ao terceiro Estranham a relação Ou se a vítima Era idosa Não tinha nada Disso lá Ela estava praticando Furto Apropriação Indébita E estelionata Em detrimento Do companheiro O companheiro Não era idoso Não tem como Se tirar dela A excusa Absolutória As pessoas Estavam sentando O sarrafo nela Dizendo que Ela que devia Estar presa Ela que deu O golpe Do baú É uma nasma Moral O problema É que por mais Reprovável Que possa parecer Para alguns Esta situação O direito penal Diz com todas As letras Que nada pode ser feito No âmbito penal Que é o que eu estou discutindo Contra ela Mas já ele Incorreu em crime Ele ao bater Na companheira Ainda que No seu sentir E pela leitura Que eu fiz Dos comentários Ainda que Pelo sentir Das pessoas Que comentaram Na postagem Fosse socialmente Aceitável O que ele fez Ele ofendeu o direito Ele foi Em encontro Aquilo Que a norma penal Visa coibir Tecnicamente Ele praticou Uma modalidade Específica Sim De lesão corporal Do artigo 139 Parágrafo 9 E como a vítima É mulher Com a qual Ele mantinha Uma relação íntima De afeto Aplica-se sim A tutela adicional Da lei 11.340 De 2006 Que é A lei Maria da Penha Perceberam? Se você Se deixa Pautar Pela moral Pelo afã E eu diria até Pelo ódio Das redes sociais Você acaba Fazendo uma Interpretação Completamente Equivocada Do instituto jurídico Eu não posso Nesse momento E aí você Operador do direito Você não pode Nesse momento Onde as redes sociais Estão empolvorosas Você se pautar Pelo conceito De certo e errado De justo Ou injusto Da rede social Você tem que fazer Uma análise De ordem Técnica Afinal A moral social Ela não Pode Delimitar Toda a aplicação Do direito penal Ela pode até Pautar E nortear Uns casos Absurdamente Injustos O que Não seria Tal Situação Porque ao mesmo Tempo que Alguns vão dizer Que ele tem O direito Aspas Eu não acho Que ele tem direito Ninguém tem direito De agir nesse sentido De bater na companheira Outros vão dizer Que é errada Era Outro exemplo Que eu separei aqui A história De beber e dirigir Certo Quem me acompanha Nas redes sociais Já me ouviu falar Inúmeras e inúmeras vezes Se for beber Não dirija Se for estar dirigindo Não beba O teu direito Que tu tem De beber É o mesmo direito Que as pessoas Têm de chegar Em casa Em paz Vai sair Para tomar uma Eu não sou falso Moralista não Vai sair Para tomar uma Pode tomar Eu bebo Eu vou criticar Os outros Que bebe Certo Mas vai sair Para tomar uma Vá de táxi Vá de Uber Vá de ônibus Vá de metrô Não pode pegar um Uber Não pode pegar um táxi Vai para o espetinho Da esquina Bebe em casa Dá teu jeito Mas não pega A bobônica do carro Eu já falei isso Inúmeras e inúmeras vezes Beleza? Ok Só que Eu vi também Uma notícia Essa notícia Estava Num Instagram De um portal De notícias Num determinado estado Brasileiro Certo? De um fato Acontecido Da noite Da sexta Para o sábado Onde o indivíduo Estava Num barzinho Bebendo Certo? Ficou relatado E registrado Pelas camas Que ele estava bebendo Ele sai Entra no carro Na esquina Ele acaba colidindo Com uma moto O motoqueiro Cai Nesse caso aí E vem a óbito O fato Narrado Resumidamente Era esse O cara tinha sentado Para fazer um happy hour Com os amigos Tomou lá Uma cerveja Pegou o carro E foi para casa Aquela história Que é bem aqui Eu moro bem pertinho Quando ele saiu Do barco Foi pegar a esquina Viu o motoqueiro O motoqueiro bateu No carro dele O motoqueiro Volou para cima do capu Caiu do outro lado Estava sem capacete E o motoqueiro morreu E aí A notícia publicada lá Dizia que Automaticamente Ele estava agindo Em dólar eventual E talvez vocês Que me acompanham Aqui nas redes sociais Já devam ter escutado Falar sobre isso Ah, bebeu e dirigiu É dólar eventual Acabou Se vai para o tribunal Do júri Não tem o que discutir E o danado De uma pessoa Uma moça Foi lá E colocou na postagem Que não era dólar eventual Que muito provavelmente Ele responderia apenas Por crime culposo Não podendo ser Sequer preso Em flagrante delito A moça fez esse comentário lá Meu amigo O que teve de gente Que veio chamar essa moça Eu esqueci de dizer Que o nick dela lá É fulana de tal advogada A dever O que teve de gente Que veio esculhambar Com essa menina Fazer postagem No comentário Ah, é porque você É defensora de bandido Ah, é porque você É advogada de crime Ah, é porque você Ganha dinheiro aí De meliante Não sei o que Aquela confusão notória Que o homem comum faz Entre o advogado E o criminoso Que são duas coisas Completamente distintas São duas coisas Completamente diferentes E o advogado É um ser fundamental Ao perfeito equilíbrio Do poder Judiciário E do próprio existência Do Estado Democrático Direito Mas as pessoas Não fazem essa interpretação As pessoas Sentaram o sarrafo Na porta Com o comentário Da menina lá Eu acho que ela nem viu Porque ela não apagou Porque foi tanta porrada Que ela levou Que eu acho que se fosse Ela tivesse visto Ela teria apagado Repare Ela estava certa O resto do povo Todo comentando Na postagem Estava errado A análise técnica Que ela faz É uma análise Corretíssima O STJ e o STF Já disseram Que o fato do indivíduo Ter ingerido Substância entorpecente Incluindo álcool Automaticamente Não vai permitir A presunção Do dólar eventual O Brasil Para fins de reconhecimento Da embriaguez Enquanto elemento Caracterizador De dólar eventual Segue a chamada A chamada Teoria Do act Libera em causa Que é uma teoria Do direito alemão Que aqui no Brasil Foi introduzido Em 1930 Pelo professor Nacelio de Queiroz O problema é que O homem comum O homem médio Esse povo que usa Rede social Nunca ouviu falar Em Nacelio de Queiroz Nunca ouviu falar Na teoria Do act Libera em causa E talvez nunca tenha lido Um precedente Do STJ e do STF Apenas está Acostumado A replicar O que escuta Na imprensa Bebeu e dirigiu É dólar eventual Não, não é É tanto Que no artigo 302 Do CTB Do Código de Trânsito Brasileiro Lei 9503 Barra 97 Existe uma modalidade Qualificadora Para o homicídio De trânsito Decorrente do fato Do indivíduo Ter ingerido Substância Se entorpecente O homicídio de trânsito É crime Culposo Matar Culposamente Na condução De veículo Automotor E se o condutor Do veículo Estiver embriagado O crime Não deixa De ser culposo O crime É apenas Punido Ao invés De uma pena De detenção Com uma pena De reclusão Ele é considerado Como qualificado Mas continua Sendo culposo E se ele é culposo Não tem como ir Para o tribunal Do júri Que é outra coisa Absurda Que eu vi lá Na postagem O pessoal Criticando a menina Defenda ele No tribunal Do júri Se o crime É culposo Como é que vai Para o tribunal Do júri O tribunal Do júri Tem competência Privativa Para apreciar Os crimes Dolosos Contra a vida Tentados Ou consumados E os crimes A estes Conexos Crimes Culposos Não Vão Para a alçada De competência Do tribunal Do júri Homicídio De trânsito Ainda que o condutor Do veículo Esteja embriagado É crime de rito Comum Ordinário E não crime De rito Especial Da alçada De competência Tribunal Do júri Ou seja A moça Veio na rede Social Apenas trazer Um ensinamento Um dado Jurídico E ela Foi apedrejada Porque para a moral Daquelas pessoas Ela estava querendo Defender o bandido Que para a moral Daquelas pessoas Ela estava querendo Defender o cara Que bebeu e dirigiu Porque todo mundo Acha que ele deve Ser responsabilizado Por crime Doloso Porque é dólar Eventual Quando não é Por isso Por isso que eu brinco Supremo O tribunal Das redes sociais Porque existem Interpretações Que são feitas Nas redes sociais Que são Completamente Díspares Que são Completamente Desassociadas Do que o direito Penal brasileiro Estabelece Só que ao invés Das pessoas Ao perceberem O seu equívoco Simplesmente Voltarem atrás E pedirem Desculpas Ou simplesmente Ficarem caladas Elas querem Distorcer A realidade Jurídica Para que a realidade Jurídica Se adeque Ao que elas Acreditam É aquela Volta a ideia De São Tomás De Aquino A moral Tudo pode O direito Nada pode Ao invés De você Parar e dizer Porra Beleza Eu estava errado Aprendi mais essa Eu vou agora Defender o que é certo Certo no sentido jurídico Do termo As pessoas Querem distorcer O direito Para que o direito Distorcido Se adeque Ao que elas disseram Para que o que elas disseram Não esteja errado Como se o fato De você mudar De opinião Fosse De tornar a pior Pessoa Da face da terra E isso Acaba criando Um universo Jurídico Paralelo Nesse país Eu nunca vi Uma geração De jovens Juristas Tão Desconectadas Com a realidade Do que é O direito Penal e processual Penal brasileiro Na lei Na jurisprudência Como essa Essa geração Que eu estou Hoje vendo Nas redes sociais Criou-se Uma ideia De que se eu Faço uma postagem Nas redes sociais Os fatos E o direito Que se virem Para se adequar Ao que eu penso Ao que eu acredito E se aquela Pessoa Escreveu algo Diferente Do que eu penso Eu acredito Aquela pessoa Tem que ser atacada Por quê? Porque eu tenho Dois caminhos Ou eu sento A porra da bunda Na cadeira E vou estudar Para poder entender Como as coisas Funcionam E ter a condição De mudar De opinião Ou eu simplesmente Vou tomar aquilo Que eu acredito A moral Como um dogma E vou fazer Com que os outros Que pensam Diferente de mim Que podem mostrar Que eu estou errado Se arrombem As redes sociais Hoje Elas trazem As ordalhas Digitais Antes você tinha Os autos de fé Na fogueira E na água Hoje os autos De fé São praticados Através das redes sociais E como é muito mais fácil Hoje você ter um cara Com o celular na mão Do que com a porra De um livro na mão As pessoas acabam Aprendendo um direito Que não tem nada a ver Com o direito real E isso vai acabar Cobrando um preço Gigantesco Dessa geração De operadores do direito Vou lhe dar Um outro exemplo Uma pessoa Me mandou um direito Que aí foi Para mim Certo? Não estou identificando Quem é Logo não estou Ofendendo a ética Profissional Uma pessoa Me mandou um direito E o direito Dizia assim Professor Eu preciso De uma orientação Porque o indivíduo Ele Cometeu um crime Faz mais ou menos Doze horas E eu mandei a família Ficar com ele Sumido Por setenta e duas horas Para só então Ele se apresentar Na delegacia Comentei com um colega Meu aqui Ele disse que não Precisava Que eu podia Lá ver ele Na delegacia De polícia Me deu o fundamento Para eu dizer Que o colega Está errado Vem a pergunta O cara Operador do direito Foi consultado Por uma família De um indivíduo Que cometeu um crime Ponto Cometeu um crime Eu confesso Cometeu um crime Ok Só que ele não queria Ser preso em flagrante Aí ele virou Para a família E disse É para ficar Setenta e duas horas Com esse menino sumido Só aparece Com ele Setenta e duas horas E um colega Disse que não precisava Que era só Levar ele na delegacia Apresentar ele na delegacia Que ele não seria Preso em flagrante Até o cara mandou Uma mensagem Para mim Me pedindo Um argumento jurídico Para ele mostrar Para o colega Que o colega Estava errado Ele não teve Sequer A ponderação De parar Para pensar Eu estou certo Ou eu estou errado Ele não me perguntou Ele não me perguntou Ele me perguntou O fundamento normativo Para o colega Estar errado E aí eu disse Que o colega Estava certo Eu disse Que não existe Essa história De você Fugir 24 48 72 horas Para livrar O flagrante Isso é lenda Se o cara Se eu cometi Um crime Agora Eu dei uma facada Numa pessoa Deixa o cara E a faca lá Dez minutos depois Ou me apresenta espontaneamente Na delegacia de polícia Não há situação Caracterizadora Do flagrante Mas A apresentação Espontânea Do indivíduo Sem trazer consigo Elementos do crime Não permite A prisão do indivíduo Em flagrante delito Ah, mas o cara Vai me segurar Na delegacia Para isso que tem A audiência de custódia Para se houver Um procedimento policial Absurdo Dessa natureza Na audiência de custódia Você tem como Reverter Aí eu disse isso Para o cara O cara ficou com raiva de mim O cara me fez Uma pergunta Eu respondi A pergunta dele Enquanto professor E o cara ficou com raiva de mim Aí Sabe o que o cara escreveu lá? Não vou dizer as palavras Que ele escreveu Mas o teor Do que o cara escreveu Para mim Foi o seguinte Dizer Ele colocou algo Mais ou menos assim Professor Me poupe O senhor quer saber Mais do que Todo mundo que trabalha Com direito penal? Eu vou responder Um cara desse Mas para quê? Ele já criou O conceito moral Que pelo fato De todo mundo Repetir isso E isso é o certo Mas não é Não é Tem gente aqui dizendo Que esse cara Nunca estudou Pessoal Isso é mais comum Do que vocês imaginam Olha Eu tenho Mais de 130 mil pessoas Que me seguem aqui no Instagram Cento e tantos mil Que me seguem no Facebook 40 mil Que seguem lá A rede social Do Jus21 Mas quase 20 mil No YouTube Se somar isso aí Dá perto de 400 mil pessoas Que de uma forma Ou de outra Leiam o que eu escrevo Assistem o que eu falo Eu faço uma live Dessa aqui Ao final de 24 horas Ela tem dado 9, 10, 12 mil Visualizações Aqui no Instagram E eu recebo Mensagens Cotidianamente No direct Quando são aquelas Que são mais absurdas Eu posto Quando eu vejo Que cara vem Para me ofender Mesmo assim Aí eu posto Como por exemplo No carnaval Eu fiz uma live Explicando O que era o crime De importunação sexual E um palhaço Veio lá reclamar comigo Dizendo Que eu estava Atrapalhando o carnaval Como é que ele ia brincar O carnaval Sem poder pegar Menino à força Eu achei tão ofensivo Que eu dei um print E botei nas minhas redes sociais Não sei se vocês viram aí Mas eu recebo 80, 100 mensagens por dia Que são de pessoas Que simplesmente Aprenderam direito penal Pelas redes sociais Por aquilo que as pessoas Dizem como certo E esse do flagrante Não é um erro Que você diga É porque ele é obtuso Esse do flagrante É uma coisa que Quase todos os dias As pessoas me perguntam Porque quase todos os dias Tem gente dizendo Fuja 48 horas 24, 72 Mundo tempo Para livrar o flagrante Quando isso não existe Eu já recebi ligação No meu celular De pessoas formadas em direito Com o qual eu tenho Uma certa proximidade E o cara ligar pra mim Giovanni Eu me envolvi num acidente Eu tenho que fugir Quanto tempo? Eu digo Não fuja! O cara estava dirigindo Se envolveu num acidente Atropelou o ciclista O ciclista estava no chão Ele ligou pra mim Dizendo Eu vou me fugir Eu tenho que desaparecer Quanto tempo? Eu digo Não fuja! Eu já saí do local Eu digo Volte Estaciona o carro Isole o local Ligue pro SAMU E peça socorro Ele diz Não, eu vou ser preso Eu digo Pelo contrário O indivíduo O indivíduo que se envolve De tanto você ouvir De tanto você ouvir algo E de tanto você ler Algo nas redes sociais Você acaba criando Um universo paralelo Do direito Tem um indivíduo Que por mais reprovável Deixa eu ver quanto tempo Eu tenho aqui Por mais reprovável Que sejam suas ideias Por mais omituzas E nefastas Que sejam suas ideias Eu preciso citá-lo Eu discordo De quase tudo Que ele pregou Na vida Mas nesse ponto Eu hei de concordar com ele Eu estou falando De Joseph Goebbels Certo? E para quem não sabe O que é Joseph Goebbels E Joseph Goebbels Foi o ministro da propaganda Da Alemanha nazista E Joseph Goebbels Foi o cara Que deu um jeito De justificar juridicamente O holocausto judeu A morte covarde Dantesca De milhões de judeus Em campos de concentração Como Auschwitz Treblinka Sobbor Dachau E por aí vai Ele é um cara Terrível Que usou a moral Para que a moral Adequasse o direito Aos seus valores Por isso que eu repudio Quase tudo que ele diz Mas tem uma coisa Que ele fala Ele dizia que Uma mentira contada Mil vezes Acaba se tornando verdade Até para quem conta Essa frase não é minha Essa frase é de Goebbels Uma mentira contada Mil vezes Acaba se tornando verdade Até para quem conta Dentro da Alemanha nazista Eles contaram Tantas vezes Mas tantas vezes A mentira Que os judeus Ameaçavam O estado alemão Eles contaram De forma tão repetida A mentira Que os judeus Tinham levado ao caos Da república de Weimar No pós primeira guerra mundial Que o povo alemão Simplesmente assistia E batia palma Para o desfile Das famílias judaicas Mulheres Crianças Crianças Velhos Homens Adultos Passando em marcha Para entrar nos vagões Em direção aos campos Da morte Como é o caso De Auschwitz Na Polônia Ainda assim As pessoas aplaudiam O governo Estava fazendo isso Porque criou-se A ideia moral E o direito Foi adequado Para justificar Algo de forma Tão absurda E de forma Tão dantesca De forma Tão reprovável Perceberam? Então você precisa Ter esse cuidado Você precisa Ter o cuidado De não achar Que aquilo Que está sendo dito Nas redes sociais Aquilo que está Sendo pregado É o direito Porque normalmente Você se depara Com teratologias Você se depara Com coisas absurdas Eu me tenho Uma coisa Que me aconteceu Certa vez Que me marcou muito Não é uma questão De um dogma jurídico Mas foi um fato Que me marcou muito E aí serve até De alerta Para quem vai fazer Prova da OAB Para quem está Me assistindo agora Que vai fazer Prova da OAB Duas coisas Que eu me lembrei Primeiro é o seguinte Eu dava aula Num curso presencial Em outro estado Antigamente Quando o online Não era tão forte Eu cheguei a dar aula Em 11 estados brasileiros Eu durante Num espaço De 30 dias Eu viajava Por 11 cidades Brasileiras Dando aula presencial Quando o presencial Era muito forte Então, por exemplo Eu dava aula em Curitiba Eu tenho muitos amigos Que eu fiz Que foram meus alunos Em Curitiba Lá no curso Jurídico em Curitiba Eu dava aula Em Porto Alegre Eu dava aula Em Brasília Eu dava aula Em São Paulo São Paulo capital Campinas e Ribeirão Preto Dava aula em Salvador Trabalhei muito tempo No curso Pódio Presencial de Salvador Enfim Dava aula em Fortaleza No antigo curso Márcio Eu rodava o Brasil Dando aula E sempre de segunda fase Então eu ia e passava Tipo assim Dois, três dias intensivos Com os alunos Manhã e tarde Às vezes manhã, tarde e noite Dando aula Para o pessoal de segunda fase E aí em uma determinada Cidade dessa Eu entrei na sala E disse Olha pessoal Você vai fazer uma peça Para a sua segunda fase Você tem que fazer Exatamente assim Porque assim É o modelo da FGV Uma moça levantou a mão Estava na minha frente Ela disse Professor Eu quero lhe dizer duas coisas Eu digo Pode dizer Primeiro A minha nota geral Do curso de direito Foi 9.86 Ela já começou a conversa dela assim Tem muitas faculdades que fazem isso Só uma nota que eu acabo a tirar a vida todinha E dá uma média Minha nota foi 9.86 Todo professor me chamava Para publicar artigo junto Quando eu era estudante Eu estagiei no escritório Fulandital Que era o mais famoso da cidade E eu estou acostumado a fazer peça assim Peça desse tipo E não é assim que se faz uma peça Aí eu disse Você tem uma B? Ela disse Não Você quer passar na UAB? Ela disse Quero Você vai passar na UAB Se você fizer a peça desse jeito Porque é assim que a banca corrige Na época era CESP É assim que o CESP corrige Ela disse Isso é um absurdo Eu me recuso O senhor está aqui ensinando errado Eu digo Eu estou ensinando o que cai Quer aprender? Não, não quero Fez um movimento Se levantou metade dos alunos A pedir cancelamento do curso Inclusive eu disse assim Virou para mim e disse assim Se não sabe ensinar Não devia entrar em sala de aula O dono do curso Chamou Você vai fazer assim Bota o professor Não, mas eu não quero perder você O dono do curso foi muito legal comigo Você perdeu metade dos alunos Eu disse Eu vou bancar Ok, ok A aluna gênio Fez a prova E na peça Ela tirou 0,3 A peça vale 5 Ela tirou 0,3 na peça Beleza O dono do curso me segurou Na outra vez Vem uma outra turma Ela apareceu Ela chegou Quando ela chegou e disse Eu quero conversar com você Eu digo Diga O que é que está errado Aqui na minha peça Eu digo Nada A sua peça não tem nada errado Só que você não teve humildade Para fazer Como a FGV quer Mas uma FGV está errada Eu digo Pronto Então você tem um dogma jurídico E você quer que o resto do mundo Se modifique Para se adequar Aquilo que você acredita Você vai passar a sua vida Batendo na tecla E não vai passar na prova Da UAB Faça o seguinte Me dê um voto de confiança Eu vou falar com o dono do curso Eu vou lhe dar o curso de graça Mas faça a peça Do jeito que eu vou lhe dizer Me faça esse favor Você não já reprovou uma vez? Se você fizer a peça Desse jeito aqui E der errado Você pode esculhambar comigo Mas deixa eu lhe ajudar Ela disse Tá Ela não falava nada Durante a aula Caiu uma das peças Que eu mais bato Que é a resposta A acusação Beleza Ela fez exatamente Como eu tinha dito Ela terminou a prova Dizendo que não ia passar Ela passou E ela tirou 4.9 Na peça Por quê? Porque ela fez Como a FGV queria Ela fez exatamente Como a FGV queria Perceberam? Então Isso acontece No direito Infelizmente Você não pode Querer que o direito Funcione E concurso Não vai ser assim A prova da UAB Não vai ser assim Você não pode Querer que o direito Funcione Como você acha Certo ou errado A lei não se pauta Pela moral E o universo jurídico Não vai se pautar Pelo seu mundo Paralelo Do que você acredita Ou deixa de acreditar Você muitas vezes Precisa ter noção Do que está na lei Do que está na jurisprudência E se adequar A isso Ou você se arrumba Outra vez Eu fiz Eu fiz uma postagem Recentemente Onde Onde Aconteceu um fato E eu defendi A polícia militar Como um todo Certo Eu disse que o fato Era reprovável Mas a polícia militar Não podia ser Responsabilizada Como um todo Por um fato praticado Por um indivíduo Eu postei isso Nas minhas redes sociais E aí uma pessoa Veio e disse assim Não Mas fizeram aquilo ali Aquilo é absurdo Eu digo É, é absurdo Então eu disse Aí como é que você pode Defender a APM Eu digo Não O fato é absurdo O policial militar errou O policial militar Tem que ser pendente Não, mas você tem que dizer Que todos estão errados Eu digo Mas todos não estão É que me acertaria Por quê? Porque na percepção Daquele indivíduo Ele criou Uma moral jurídica própria E tudo Que não se adequa A essa moral Está errado Só que tem um problema A rede social Infelizmente Não é a vida real A vida real É a militância É a delegacia É a viatura É a prova da UAB É o concurso Se você for pautar A vida real Por essas ordalhas digitais Ou pelos posicionamentos Do Supremo Tribunal das Redes Sociais Você não vai passar no UAB nunca Você não vai passar No concurso público nunca Nunca Ó Rafael está dizendo É uma pena esse cara Ter saído do SESP Porque é o melhor Não fico com pena não Rafael Fico feliz por mim Eu saí do SESP Porque eu quis Eu pedi Para ir embora Eu acredito Num projeto de educação Por isso que eu estou No Jus 21 Por isso que eu vim Para o Jus 21 Não fico com pena de mim não Tem gente Ah Tadinho Saiu do SESP Por que isso foi eu que pedi Foi eu que fui atrás Foi eu que disse Eu quero fazer a educação Do meu jeito Eu acredito Numa forma de fazer a educação Eu acredito Num projeto delta Num projeto alfa Quando a preocupação Não pode ser só vender Então não tem por que você Ficar com pena de mim É a mesma coisa que eu digo As pessoas chegam e dizem assim Giovanni Não era mais fácil Teve um cara que disse Não era mais fácil Você ir na onda Da lacração Eu digo Não era Eu ia parar De levar pedrada Eu ia dizer aí Que as orcrins Que mandaram no país Durante muito tempo Estavam certas Os advogados penalistas Tudo iam bater palma Para mim Era bem mais fácil Os intelectuais Tudo iam me chamar Para evento Mas não é o que eu acredito Porra Não é o direito Que eu vejo no dia a dia Eu estaria entrando Numa ordalha digital Perceberam? Então É bom vocês terem Essa reflexão É bom vocês se ligarem Que muitas vezes Aquilo que todo mundo Tem como certo Na verdade É um valor moral Mas será que aquilo Tem fundamento jurídico? Será que aquilo Tem respaldo normativo? Ah não Mas se eu acredito assim Você vai morrer Acreditando Na vida real Você se lasca Porque por trás Da tela Do seu celular Tem um mundo Completamente diferente Desse que é colocado Nas redes sociais Beleza? E já que eu falei Do Jus 21 Não agradecendo o colega aí Que me ajudou Já que eu falei Do Jus 21 Uma dica para vocês Desde novembro Do ano passado O povo vem dizendo assim Rapaz O Jus 21 Não faz promoção não Que porra é essa? A gente não faz É muito difícil A gente fazer promoção Do Jus 21 Por quê? Eu acredito no meu projeto Maurício acredita No nosso projeto Eu e o Maurício Nós somos os sócios A gente acredita No que a gente faz A equipe de professores Nossa acredita No que a gente faz A gente acha Que cobra um preço justo Eu nunca deixei de ajudar Quem pede cupom Quem pede voucher Mas Eu combinei com ele Que eventualmente Assim uma vez A cada trimestre No aniversário do blog Na Black Friday No final do primeiro trimestre A gente ia fazer E eu não gosto muito A gente vai fazer Então A promoção do trimestre Do Jus 21 Nós ativamos agora de noite Deve ter sido ativada Às oito horas Todo site do Jus 21 Vai estar com Vai estar não Está Com 30% De desconto Tudo Até mesmo Muita gente perguntou O Projeto Alfa Que tem mentoria Acompanhamento individualizado Com cronograma de estudo Até o Projeto Alfa Está com 30% De desconto A gente deu um comando lá Todo site do Jus 21 Está com 30% De desconto A Repescagem O AB Projeto Delta Projeto Alfa Você que pediu Desde no exemplo Desde novembro Que a gente não pôde atender Quando você pediu Não é o nosso perfil Chegou a hora Quem quiser comprar O custo do Jus 21 Principalmente as carreiras policiais Os custos do OAB Até terça-feira O custo está com 30% De desconto No Projeto Alfa Mais especificamente Nós temos A mentoria individualizada O que é a mentoria individualizada? Eu tenho uma equipe Que faz o seu cronograma Que interage com você Pelo WhatsApp No Projeto Delta Sou eu A gente ampliou Porque tinha lotado O número de vagas Tinham sido vendidas 200 vagas Para essa mentoria Como a gente ia fazer A promoção A gente ampliou Então tem mais lá Umas 150 vagas Para quem quiser comprar Na promoção Todos os custos Estão com 30% De desconto E eu vou dar Uma novidade Obrigado professor Júlio Forte abraço E eu vou lhe dar Uma novidade Amanhã Eu estou lançando O projeto Para perito criminal A gente tem O projeto Delta Nós temos O projeto Alfa E amanhã Vai vir o projeto Para perito criminal Porque vai ter Concurso para delegado Para agente Para escrivão Para investigador E vai ter Concurso para perito Também E concurso para perito Demanda você Estudar as matérias Específicas E a partir de amanhã Lá no Jus 21 Você vai ter O projeto Perito criminal Também Beleza crianças Então entra lá No site do Jus 21 Todo o site Está com 30% De desconto Está ativado Galera do projeto Alfa E do projeto Delta Enquanto tiver vaga A gente está fazendo As matrículas Vocês Obrigado por sempre Nos acompanhar Nas redes sociais Galera aí Do YouTube Se gostou da live Deixe o seu like Um cheiro Para quem for de cheiro E um abraço Para quem for de abraço Valeu